Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoque. Todas as segundas-feiras, os irmãos que exercem alguma função em nossa igreja têm se encontrado para orar e ler a Bíblia juntos. Se você deseja participar, venha. É toda segunda-feira, às 19h. Estamos em campanha de missões locais e durante esse período iremos enfatizar sobre o trabalho missionário que a Bíblia tem realizado em todo o Piauí. Além disso, o nosso alvo é alcançar o valor de 50 mil reais para abrirmos uma congregação na cidade de Alagoinha do Piauí durante o ano de 2019 e também para comprarmos o terreno em Muricidas Portelas. Faça parte dessa obra. Nos dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, teremos as conferências de aniversário de nossa igreja, na qual comemoraremos 104 anos. O preletor será o pastor Shirleyton, da PIB de Rondônia, e o tema será ensinando a mensagem do reino de Deus a todos os homens. Não perca! E dia 17 de novembro, teremos o sarau da juventude da PIB. Não perca! Será às 19h aqui em nossa igreja. E o Evangelho continua a ser espalhado em Francisco Macedo, onde os missionários têm realizado estudos bíblicos e mais visitações. Glórias a Deus! Em Muricidas Portelas foi realizado um culto de oração por missões locais, o qual contou com a participação de muitas pessoas da cidade. Louvado seja o Senhor! E em Buriti do Castelo, a reforma está avançando. O reboco de toda a congregação foi concluído. Obrigada a todos que ajudaram e glórias a Deus por essa obra. Essas foram as informações da semana. Leia o nosso boletim, siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe!